Olá gente linda, aqui é o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, agora são 22 horas desta quarta-feira e eu acabo de chegar de um encontro de empreendedores que nós tivemos aqui na nossa igreja e ali ouvimos muitas coisas interessantes, por exemplo, há oito anos atrás a pessoa que estava ali compartilhando com a gente hoje deu uma palestra sobre empreendedorismo na verdade ela contou a história dela e naquela noite, há oito anos atrás, nasceram dois negócios, duas empresas que hoje são grandes, uma está com 15 funcionários e a outra tem mais de 100 funcionários. E aí eu fiquei pensando no tal do ouvir ou escutar, então eu te pergunto, você ouve ou você escuta? Pastor, qual a diferença? Ouvir é no sentido mesmo de audição, você ouvir o que está sendo falado, você ouve, eu ouço o rádio, eu ouço a televisão, eu ouço uma coisa, eu ouço alguém falando, ou seja, no sentido mesmo da poluição sonora, você está ouvindo. E o que é escutar? Escutar é o ato de assimilar o que você está ouvindo, de você trazer para o seu interior aquilo que você acabou de ouvir. Os dois empresários que há oito anos não eram empresários e que estavam na palestra, eles além de ouvir, eles escutaram, eles trouxeram para o coração e deram um próximo passo. E isso me deixa muito preocupado, porque o tempo todo Deus está investindo em nossas vidas, Deus está falando conosco. E a grande pergunta é, será que eu tenho ouvido Deus ou será que eu tenho escutado Deus? E isso é muito importante e são coisas totalmente diferentes. Há muita gente que só ouve, mas não escuta. Jesus falou sobre isso no final do sermão do monte, quando ele disse, insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. É o que construiu a casa na areia, ou seja, ele só ouviu e não deu ouvidos, como a gente diz. Mas prudente e bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras, escuta, num sentido de praticar. Este é comparado ao homem que construiu a sua casa na rocha. Então, nesta manhã, eu te pergunto, você tem ouvido ou você tem escutado aquilo que Deus tem compartilhado com você. Por que não através do devocional vida abundante? Todos os dias Deus tem falado. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza, com muita humildade, com muita sinceridade de coração, eu sei que Deus tem falado com pessoas. A pergunta que eu faço é, será que elas têm ouvido somente? Ou será que elas têm escutado? Deus quer realizar obras grandes na sua vida. Dê ouvidos, escute o que Deus está falando a você. Pai, em nome de Jesus, leve esta pessoa para este novo patamar, de além de ouvir, escutar, além de escutar, praticar, para que ela possa, meu Deus, viver novos horizontes, novos patamares e ter novos resultados na vida dela, em qualquer área. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e uma excelente quinta-feira, em nome de Jesus.